Oi gurias, como prometido nas redes sociais, hoje eu vim trazer pra vocês então a resenha dos novos batons líquidos da Dylos, as novas cores, que são 5, essas 5 cores lindas aqui que eu fiquei apaixonada. Dessas 5 cores, apenas uma que é mais chatinha de aplicar, tu vai ter que conferir a resenha pra saber qual é, porque eu sou ruim. E esse já é o terceiro vídeo que eu faço com os batons líquidos da Dylos, eu vou deixar a linkadinha aqui embaixo no bloco de informações, se puder também aqui na telinha, os outros 2 vídeos das resenhas pra vocês verem as cores e tal. Quem me acompanha sabe que eu amo esses batons da Dylos, esses batons líquidos que eles não transferem, eles duram bastante tempo na boca, basta saber aplicar. E todos esses batons é lógico que vocês encontram lá na lojinha da Bru. Eu vou deixar o link da loja aqui abaixo no bloco de informações, tanto pode clicar lá e conferir todos esses batons. Tem esses e todos os outros batons da Dylos à venda lá na lojinha, tá? Então se tu quiser saber a minha opinião sobre essas novas cores, vem comigo. Então vamos começar essa resenha, eu já apliquei base nos lábios, tá? Eu vou aplicar um balme agora. Eu sempre falo, gurias, nas resenhas que eu já fiz até hoje, que esses batons da Dylos, eles são super ultra mega sequinhos. Então se tu não hidratar bem os lábios antes, eles vão craquelar mais fácil, vai ser mais difícil a aplicação. Um truque também que vocês podem fazer, que eu até já ensinei num vídeo, se não me engano foi no vídeo do meu aniversário, no Se Arrume Comigo do meu aniversário, é usar um batom cremoso por baixo do batom líquido. Ele perde muito pouco da cor dele, mas muito pouco mesmo, porque ele tem altíssima cobertura e fica mais fácil a aplicação, tá? Eu vou começar pela cor 44, que é a Marshmallow. Ele é um tom assim de lilás clarinho, super lindinho, bem diferente. Então vamos lá. Tirei o batom já pra aplicar a segunda cor e esqueci de falar o que eu achei dessa cor. Vocês viram que a aplicação dela foi super fácil, ela não mancha. E eu achei a cor dela muito peculiar e diferente do que eu já tenho, eu adorei. É uma cor bem diferente mesmo, ele foge do convencional. Até quando eu vi a primeira vez eu achei que ficaria um pouquinho estranho, mas eu simplesmente amei essa cor, eu achei ela muito delicada, muito Barbie, assim, adorei. Então agora vamos para a cor 56, confete, que é esse rosinha aqui, super fofinho. O que a gente faz quando acaba a luz no meio da gravação? Não, né? Tem de tudo nesse mundo, tem que acabar a luz bem no meio do vídeo. Eu tava no meio da aplicação, no meio não, a gente tinha aplicado um tantinho quando faltou a luz, mas acho que deu pra vocês verem mais ou menos, né? Falando então da cor confete, gurias, achei ela super fácil de aplicar também, ela não mancha, ela é bem tranquila mesmo. Lembrando que eu tô aplicando balme antes de cada aplicação, tá bom? Balme e a base também. Eu adorei a cor, achei essa cor super feminina. É um tom de rosa assim que não é nem pink, nem aquele rosa clarinho, é meio que um rosa intermediário, achei super fofinha. Terceira cor é a cor cabaré, número 52. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é esta cor? Fiquei apaixonada por essa cor, gurias. Eu não sei explicar, ele é como se fosse um vermelho, meio carmin, ele tem um fundo assim mais rosado, eu achei ele muito lindo, olha só. E foi muito fácil de aplicar, gente, ele não manchou nada também, super, super gostosinho assim. Até agora todas as cores foram bem tranquilas, achei muito, muito lindo, ó. Não tenho nenhum batom parecido com esse, gostei bastante. É bom deixar que tá gravando quando não tá, né Bruna? Enfim, essa é a cor que eu tô aplicando agora, gente, é a Mascavo, tá? Número 48. Número 48. Número 48. Me diz o que é essa cor. Eu não sei explicar que cor é essa, mas é como se ele fosse um tom de uva, meio amarronzado assim. Ele é muito lindo, eu achei incrível essa cor. Claro que esse tipo de cor não é o tipo de cor que agrada todo mundo, mas pra quem gosta de batons ousados, de batons diferentes, é uma baita aposta. Também não senti dificuldade pra aplicar, gente, ele não manchou, ó. Tá lindinho nos lábios. E achei ele incrível, é uma cor super diferente. Ele fica bem parecido com o liquidozinho na embalagem mesmo. Muito irreverente, adorei. Nota 10. Vamos então pra última aplicação. Esse aqui é o batom 60, o Vamp, que acho que é o que mais deu o que falar desse lançamento, porque é uma cor mega irreverente, né? Ele é um roxo, meio azulado, e só quem gosta muito de ousar, vai curtir a cor desse batom aqui. Eu acredito que não é todo mundo que vai gostar, é meio óbvio, porque é uma cor super mega ultra diferente. Então vamos aplicar aqui pra vocês verem. Música Eu disse que era uma cor diferente, não disse? Gente, eu tô até me estranhando, porque é muito diferente do que eu já tinha usado até hoje. Estou realmente me sentindo tanto quanto vampira. De todas essas novas cores, essa aqui foi a única que eu senti dificuldade, gurias. Porque esse batom aqui tem a consistência mais sequinha que os outros, então ele não desliza tão fácil, e consequentemente ele tende a manchar um pouquinho, ó. Então eu tive que dar algumas batidinhas, e mesmo assim ele ainda ficou um pouquinho manchado. Talvez uma boa seria passar um batom meio lilazinho embaixo dele, que daí eu acho que ia ficar perfeita a aplicação. Vou fazer um teste, quem sabe? Mas pela cor ser tão diferente assim, eu ainda acho que vale a pena. Então se tu tiver dificuldade, pode, como eu disse, passar um batom cremoso meio lilazinho embaixo. Eu também não apliquei muito balme, talvez eu aplicar um pouco mais de balme, ele vai facilitar mais. Então é isso, gurias. Essa é a resenha das novas cores de batons líquidos da Dylos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito a divulgar meu trabalho, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.